O presidente do DR, Antônio João Dourado, concedeu entrevista exclusiva à equipe da TV Replay e falou que tipo de obra vai ser feita na PE 170, que liga Lagedo a Canhotinho. A obra não é de restauração, é uma obra de conservação. A conservação trata-se de um tapa-buraco, podendo ser implantadas algumas lombadas ao longo da via, a limpeza das áreas de drenagem da estrada, a capinação. Então, são esses serviços que estão sendo realizados na PE 170. E esses serviços estão estipulados em serem feitos num período de 90 dias. No entanto, nós estamos agora tendo o nosso inverno e as agências climáticas estão apontando para a possibilidade, aqui no Agreste de Pernambuco, de um aumento em torno de 40% das chuvas em relação às médias dos últimos anos. Ou seja, então está se prevendo a possibilidade de um inverno mais vigoroso, vamos dizer assim, o que é muito bom para a nossa região. No entanto, esse inverno não é possível fazer certos tipos de trabalho em asfalto com chuva. Então, esse prazo, ele pode sofrer alguma modificação se realmente a gente tiver um inverno com chuvas acima da nossa média anual. E falou também das lombadas na PE 180, que liga Lagedo a São Bento do UNA. Há uma demanda, é uma demanda de implantação de algumas lombadas físicas em pontos que são importantes. Essa estrada, ela já tem um bom número de lombadas e nós vamos implantar algumas lombadas, tanto aqui no território do nosso Lagedo, como também na área de São Bento do UNA. Então, nós estamos fazendo essa programação e eu acredito que dentro dos próximos 15 dias, nós já vamos fazer uma primeira lombada, mais ou menos ali na Lagoa da Jurema, que essa mesma empresa que está fazendo a obra da 170, ela também irá fazer essas lombadas na 180. E em exclusividade, falou do trecho Lagedo, Calçado e São João, e a importância dessa obra para essas cidades. Essa estrada é uma estrada extremamente importante, é uma estrada vicinal, ela não é caracterizada como uma PE, mas, como você falou muito bem, ela é importante por toda essa produção de feijão que está centralizada aqui no nosso agresto, nesses três municípios, que Lagedo, Calçado e São João juntos, são os maiores produtores aqui do estado de Pernambuco, do ponto de vista de feijão. E isso é muito comercializado também na feira aqui de Lagedo. Lagedo representa um ponto importante de comercialização desse feijão. Então, essa estrada é um sonho antigo, essa estrada não tinha nenhuma previsão dela ser feita até eu chegar no DR, mas quando eu cheguei no DR, inclusive eu estou aqui com uma documentação de que nós disparamos um processo para a elaboração de um projeto, porque eu não posso fazer essa estrada sem haver um projeto executivo dessa estrada. O projeto foi a licitação, eu tive a honra de publicar no Diário Oficial do dia 24 de maio, agora, a homologação do processo licitatório, e o prazo para a elaboração desse projeto é da ordem de seis meses. Nós vamos tentar apertar a empresa que vai fazer esse projeto, para que a gente possa, se for o caso, licitar a obra ainda esse ano. Mas já é um avanço muito grande, nós conseguimos os recursos, que só o projeto dessa rodovia, a empresa que venceu o processo de fazer o projeto, ultrapassa os 600 mil reais para a elaboração dessa coisa. E depois vem a obra que a gente precisa discutir a nível do governo do Estado, o orçamento e as finanças para a gente poder fazer a obra. Mas nós estamos dando uma prioridade também aqui à nossa região, nós estamos trabalhando prioritariamente aqui na nossa região, e se Deus quiser, eu gostaria de começar essa obra ainda como presidente do DR. Quais são as previsões de investimento do DR para este ano no Estado? O orçamento do DR para este ano, nós deveremos investir em estradas em Pernambuco, algo em torno de 550 milhões por ano, e nós já realizamos até abril, esse começo de ano lá da nossa gestão, nós já investimos algo em torno de 150 milhões nos quatro primeiros meses. E as estradas estão em andamento, várias licitações estão sendo feitas, de maneira que nós vamos atingir esse patamar no governo João Lira Neto, nós vamos conseguir fazer com que o planejamento do governo de Eduardo, que era de investir em 550 milhões, seja realizado no governo de João Lira Neto.